Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal e hoje eu quero mostrar para você então como funciona aquela opção Remix que o Instagram lançou aí há poucos dias agora, tá? Então se você quer saber como funciona e como fazer, fica comigo aí até o finalzinho do vídeo. Muito bem, o Instagram está sempre atualizando, sempre colocando coisas novas e coisas bacanas aqui para nós utilizar e testar, né? Então agora chegou essa opção, o Remix e muitas pessoas já estão perguntando como faz, como que se usa, mostrar para você como que você chega nela e utiliza para você começar a usar e usar a sua criatividade no Remix no Instagram. Deixa eu pegar meu celular aqui então agora para mostrar para você como que é. Pessoal, com o meu celular aqui ao lado já vou abrir aqui o meu Instagram, olha só, puxar aqui para atualizar, vamos atualizar e pessoal, olha só, vamos colocar aqui ó, primeira coisa você tem que deixar verificar se a opção está ativada para você, tá? Senão não vai funcionar. Então vamos lá fazer do zero ali, bem certinho, tá? Você vai clicar aqui embaixo para chegar nas configurações, então você vai clicar nos três risquinhos que aparecem lá em cima e depois configurações, em configurações você vai clicar em, então depois pessoal, você vai clicar em privacidade, tá? Você vai clicar em privacidade e vai ter a opção Reels ali embaixo, depois Stories, você vai clicar em Reels e vai verificar aqui ó, Remix. Esse Remix ele tem que estar ativado, ele tem que estar ativado para vocês, tá? Se não os Reels, vai baixar aqui ó, e por exemplo aqui, vamos achar alguma coisa aqui, sei lá, uma pessoa fazendo uma brincadeira aí, uma brincadeira pessoal, aí você quer, você quer fazer um aqui uma dublagem, um Remix, nesse, quer pegar nesse vídeo aqui, né? Você daí, depois eu vou mostrar como fazer agora, como se chega para depois você usar a sua criatividade, encontrar um vídeo do qual se encaixa com a ideia que você quer fazer, tá? Ah, olha só pessoal, uma dica importante, antes de você clicar aqui nos três risquinhos, você tem que achar aqui um vídeo que tenha uma animação, tá? Que ele já tenha uma animação, para dar certo, olha só, você vai clicar aqui nos três risquinhos e vai aparecer aqui para você ó, Remix, esse vídeo do Reels. Se não aparecer, é porque não tem uma animação ou não tem, você busca outro vídeo, tá? Você vai pegar outro, ó, por exemplo, ó, esse aqui provavelmente, ó, esse não tem, ó, tá? Vamos ver outro, esse aqui ó, vem com logo do TikTok, não dá. Vamos ver outra coisa aqui, ó, esse aqui ó, já tem porque ela está usando já, então você pode utilizar aqui, por exemplo, bateria baixa, você pode utilizar aqui ó, Remix, você clica em Remix, vai acontecer o quê? Vai aparecer a minha imagem junto com a dela ali, né? E o que acontece, pessoal? Daí você pode gravar, fazer uma gravação do jeito que você deseja e tudo mais, né? Vai gravar ali, ó, você clica em gravar aqui, ó, grava o tempo que tu quer, você pode gravar o vídeo, você pode também usar o temporizador, pessoal, olha aqui, ó, tá? Você pode usar o temporizador, você pode usar também os efeitos, pode usar também aqui em cima, a escolha da parte que você quer, né? Pegar, enfim, tem muita coisa bacana aqui, você pode colocar filtro aqui pra você, olha, fica bem bacana, você pode estar utilizando filtro, né? Olha aí, fica bem legal. E aí, pessoal, você vai usando da sua criatividade pra fazer, tem muitas pessoas que utilizam formas bem legais aí pra fazer funcionar e interagindo com o outro lado, né? Então fica bem legal essa questão do Reels, do Remix, né? No caso. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, deixa eu já desativar aqui. Essa é a forma que você pode utilizar, encontrar e fazer certo pra utilizar a função do Remix e depois você usa a sua criatividade aí pra criar aí, fazer um Remix bem legal da sua tela com a outra tela, compartilhando aí suas brincadeiras, entretenimento, como você quiser e como achar mais bacana aí a forma que você achar legal de usar aí essa opção do Remix, tá? Se você gostou, já deixa o like aí no canal, então, e eu venho no próximo vídeo já com mais novidades aí, Instagram, redes sociais, tecnologia, marketing digital e muito mais, tá? Então deixa um grande abraço pra você que assistiu o vídeo até agora. Ah, outra coisa, lá na descrição do vídeo, pessoal, tem um e-book, um e-book gratuito que eu vou deixar pra você. Se você quer assistir o vídeo, se você quiser, é claro, desce ali um pouquinho abaixo, veja ali embaixo, tem um e-book. Baixe ele lá, não tem custo nenhum, é gratuito, presente, um brinde pra você aí, tá bom? Então, até mais, forte abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho